Veja no Manga Larga Marchador TV, exposição especializada de Salvador reuniu 350 animais de marcha batida e picada. Primeiro leilão MZC e convidados apresentou para o remate grandes campeões da raça. Final da Copa de Marcha Rio Interfazendas mostrou a força do marchador no Rio de Janeiro. E a primeira parte do vídeo padrão da raça, que vai mostrar a principal característica do animal, a marcha. Não perca, domingo às 7 da noite, Manga Larga Marchador TV, programa oficial da ABCCMM.